Olá, meus amigos! Sou Pedro Vieira, apresentador do canal do youtuber Coisas de Arapiraca, Brasil. Fala, Bob! Tem dois Bob ali, tem esse lindo pássaro voando. E eu estou aqui, galera, perto de onde eu moro, aqui no bairro Senador Arnão de Melo. E hoje começou a chover. O clima já fica assim, todo bonitão, com esse aspecto de bem-estar, natureza agradece. As agitações ficam todas verdinhas. Aí hoje é um belo dia de um sábado tão lindo, sábado de aleluia. Ontem foi a sexta-feira da paixão, estive lá no Morro da Massarandupa com a minha linda esposa Simone. Hoje ela não está aqui comigo porque ficou descansando em casa, que chegou de plantão. E eu estou por aqui. Vou dar uma volta aqui pela cidade e convido a todos vocês, se gostarem do tipo de conteúdo, para se inscrever-se no canal. Mas se já forem inscritos, por gentileza, meus amados, deixe sempre aquele joinha, deixe um comentário, seja membro do canal. Você sendo membro, me ajuda a partir de R$ 1,99 por mês e eu posso ter mais recurso para fazer essas gravações cada vez mais distantes. De repente eu posso ir até na sua cidade, no seu bairro, no seu sítio e mostrar as coisas boas que nesse lindo nosso Nordeste existem. Eu estou passando por aqui, onde a galera conhece mais como Morro do Gás, Morro do Bujão. Porque aqui, essa fazenda é de um empresário aqui da cidade de Arapiraca e esse local aqui é muito verde, muito bonito. Muitas pessoas gostam de vir fazer suas práticas esportivas por aqui, as suas caminhadas, suas corridas. Antigamente, aqui à direita, tinha um local que vendia botijão de gás. Aí com o passar do tempo, a cidade foi evoluindo. Antigamente, as pessoas vinham comprarem aqui. Tem um colega, um saudoso colega, que nesse momento encontra com Jesus. Ele vinha de lá da Baixa Grande, da Vila do Padre, era o Zé Maria. Vinha comprar botijão de gás aqui. Ganhava um pouquinho, mas o bicho vinha de bicicleta numa velocidade. Os mais antigos aí da Baixa Grande, da Vila do Padre, sabe disso que eu estou falando. Olha os Bob. Fala, boi! Esse boi aí é dos colegas que criam aqui próximos e de vez em quando eles passam sem permissão para esse lado. Olha só, que horizonte espetacular. Isso é de Deus ou não é? A natureza, ô, natureza dos meus sonhos. Olha, tem esse sítio aqui que está abandonado, não sei de quem é, mas eu ainda tenho vontade de fazer uma gravação dentro dele. Para mostrar as belezas. Olha, tem aqui a capela Mãe Rainha. E aqui, do jeito que eu vou, vou chegar lá na rodovia AL 220. Aqui tem vários condomínios. E aqui dentro das limitações é muito ótimo. Só um pouco esquisito para você vir sozinho fazer suas caminhadas todos os dias. Ó, indo direto, você já pega um trechozinho que o pessoal desse condomínio assaltou. Existe projeto que daqui vai ser emendado lá com a Avenida Deputado Sessicunha, mas eu estou pegando aqui à direita para vocês verem. Aqui o pessoal joga um lixo. Não sei se é da festa que às vezes acontece aqui ao lado. E esses terrenos, não sei se é da prefeitura ou particular, mas eu creio que brevemente isso aqui vai ser só condomínio. Porque Arapiraca se destaca para ser rapidamente uma cidade metropolitana. Sim, tem tudo para ser. Basta os nossos líderes querem investir, pensar alto. Como a cidade é proporcional para isso. Aí já vem um rapaz que é entregador de água, de delivery, o homem é bom. E aqui tem esse terreno que de vez em quando o pessoal aí planta uma caixeira, milho. Eu estou passando aqui para vocês verem um localzinho. Parece aspecto de zona rural, mas é bem na cidade mesmo. As margens da rodovia L220. Essas casas aí que nesse exato momento estão desativadas, aí tem uma história, viu? O que é bom, a gente, temos que preservar. A Arapiraca tem que preservar as suas raízes, a sua originalidade. Não pode ser destruído um local assim tão bom. Porque daqui uns dias só vai ser casa. Isso aqui é casa e comércio. Chegamos na rodovia L220, Arapiraca, Alagoas. Já olhei aqui para a minha esquerda, está livre, por isso que eu estou entrando aqui. E está chovendo. Começando a chover fraquinho, mas todo mundo já fica feliz. E aqui estou passando já nos fundos do terceiro batalhão. A minha esquerda já é rodovia L220. E eu estou por aqui, vou pegar a Avenida Deputada Federal Sessicunha. Nessa manhã de chuva, olha que coisa espetacular. Aí vou entrar agora na Avenida Deputada Federal Sessicunha. Nesse sábado está com cara de feriado. Mas, algumas partes do comércio ainda funcionam. Tem esse prédio aqui, um prédio comercial. Muitas pessoas foram para as praias. Aí já emendaram sexta-feira, ontem, sábado, hoje e amanhã domingo. Muitos só chegam na segunda de manhãzinha. Por isso que a gente percebe que o movimento aqui está meio parado. Até que hoje eu estava com vontade de ir na praia fazer uma gravação. E curtir o dia, mas amanheceu chovendo. E não deu para a gente irmos. Mas vocês que foram, se devistam com sabedoria. E voltem para casa devagar. Não vão se aventurar demais, porque a vida é uma só. E a vida é boa quando a gente sabe viver. E curtir cada momento. E essa parte aqui de Arapirá, que é considerada uma área nobre. Antigamente eram só casas residenciais das pessoas boas de bolso. Mas foram muitos se mudando. Outros envelhecendo. Aí foram morar no cinto, em outra cidade. Outros com Jesus. Aí os herdeiros fizeram comércio. Mas alguns não destruíram. Fizeram comércio para fazer do útil ao agradável. Aí está a Avenida Deputada Federal Sessicunha. Está cada vez próspera. Tem supermercado, postos de combustível. Farmácia tem bem umas 5 ou 6. Duas coisas aqui em Arapirá, que dá bastante dinheiro. Uma é posto de gasolina. E outra é farmácia. Os meninos vêm com força. E é aquela história. Preço bom, não tem não, viu? É tudo caro. Mas eu acho que é geral, né? No Brasil inteiro. Não tem nada barato. Aí vou entrar aqui nessa rua. Vou lá na clínica. Ou melhor, vou lá no Odonto Passos. Que é aqui nessa rua. O nome dela está passando aí na legenda do vídeo. E convido a você, quando quiser, um laboratório, um instituto que possa fazer um clareamento nos seus dentes. Colocar um dente fixo, um canal, uma coroa. Aqui é o local certo. Aí a galera diz, é caro? Depende. O que é bom tem o seu preço. Então o local é esse aqui. Quando vir, não se preocupe com o preço. Venha para ser bem tratado e ser bem cuidado. Aqui é um dos melhores ou melhor de Arapiraca. Tem aqui estacionamento para você deixar o seu carro, a sua moto. Aqui você vai ser bem cuidado em todos os aspectos. Aí quando chegar... Bom dia, Pedro. Tudo bem? Doutora Sueli já está te aguardando. Ah, que legal. Que maravilha. A doutora tem durante a semana de nove da manhã até seis da noite. E no final de semana, de nove às treze horas. Criança, menino, menino, senhor e senhora. Todo mundo. Ah, que maravilha. Olha que espaço brilhante aqui para as pessoas virem. Amigo, eu estou aqui no doutor Passo. Vem assim, doutora. Essa é a doutora Weli. Ela é responsável por esse sorriso tão lindo. Vocês me perguntam, como é que eu faço para ter sorriso assim tão lindo? Aqui está minha doutora Sueli. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Olá, pessoal. Aí as pessoas têm... Quais são os procedimentos, os primeiros passos para ter um sorriso assim? Branquinho, branquinho. Eu estou dizendo eu, galera. Mas você também, os seus dentes são lindos. Passando pela profissional que tem uma linha aí, não é? Com certeza. A primeira coisa que a gente precisa fazer é passar por uma falhação. Aí eu vou ver se precisa de clareamento, se tem passeio, se tem posturação, se falta algum dente. Então isso tudo é conversado na primeira consulta. Sim. Só o Instituto Adonto Passos para profissionais, junto com a doutora Weli. Esse sorriso tão lindo, não é? Obrigado, doutora. Nada. Que maravilha. Aí, galera. Voltei aqui. Já estou passando aqui pela Praça Lions, onde a galera conhece mais como Praça da Rádio Novo Nordeste. Aí eu vim de lá do Adonto Passos e recomendo. Aí a galera diz, ah, é caro. Não é, gente. Para você cuidar da sua saúde, não é caro. Sorriso bom. Seus dentes não irão doer mais. Então é isso aí. Recomendo. E aqui estamos na divisa de Alto do Cruzeiro e bairro Brasília, à esquerda. Aí vamos passando aqui por essa rua, que o nome está passando aí na legenda do vídeo. E vamos sentindo ao centro da cidade. Espero que vocês estejam bem. E, por gentileza, deixem aí abaixo nos comentários de qual cidade maravilhosa, de qual bairro, de qual sítio, zona rural, de qual estado, país. Você está vendo essas imagens, que eu fico bastante feliz em saber que o que eu faço é útil para alguma pessoa que talvez seja dessas imediações, aí está morando distante de casa. Aí quando vê essas imagens, se alegra. E eu fico feliz ainda em saber que eu estou contribuindo para o bem, né? de uma certa forma, para você matar um pouco a saudade. Aqui está uns buracos, porque está passando pelo reparo. Aqui à direita já é a Praça do Artesanato. Sempre tem algumas apresentações aqui de vez em quando. E aqui já estou chegando na Rua 15 de Novembro. Tem esse supermercado que é o 15 de Novembro, que isso aí é dos antigos, viu? E aqui já é a Rua 15. Lá na frente já é a Praça Manuel André. 13 horas e 5 minutos, ou 1 hora da tarde. Centro da cidade de Arapiraca, ressaca de feriado. Não sei se é assim que diz, né? Mas é sábado à tarde. O comércio fecha no sábado à tarde. E hoje está fechado porque, ou seja, já é por causa do horário. E muitas pessoas estão nas praias, outros ainda estão aqui trabalhando. Esse é o centro da linda cidade de Arapiraca, a cidade dos meus sonhos. Passe, meninas. Faixa de pedestre ali na frente, mas pode passar por aqui também. E aqui tem umas pessoas que estão reformando. Eu creio que seja a Prefeitura. Está reformando aqui a Praça. Manuel André, essa reforma faz tempo. Olha, gente, uma coisa interessante que eu quero mostrar a vocês. Aqui tem o Girimum, que é um restaurante popular. Da última vez que eu vim pra cá almoçar, era R$ 4,00 o almoço. Pense uma comida boa, viu? Se você for comilão, comer muito, talvez não dê. Mas se você comer normal, há comida espetacular. Se eu ainda for autoridade dessa cidade, olha, já pensou? Eu vou ampliar mais esse restaurante popular para funcionar dia de sábado, domingo e feriado. Porque todo mundo necessita comer todos os dias. E não vai ser só almoço. Vai ser café da manhã e jantar. Olha, já pensou? A gente pensa. Mas o AG é de Deus, né? Não, a gente já... É, é por aí. E aqui, meus amigos, já é a rua Professor Domingos Rodrigo, onde tem muitas lojas de eletrônicas. Tem muitos amigos que gostam de assistir os meus vídeos, que trabalham por aqui, tem comércio. Um grande abraço para todos. Quando vocês quiserem vir comprar produto de material para sua eletrônica, aqui é o local certo. Não sei o que foi que aconteceu, mas parece que houve um incêndio aqui. Que Deus abençoe o proprietário que só tem sido percas material. Que vida que segue. Que Deus abençoe e que ele prospere e recupere-se cada vez mais. Vai dar tudo certo. Aí, meus amados, com essas excelentes imagens, vou finalizar por aqui. Mas espero vocês aí firme e forte nos próximos vídeos. Valeu! Um grande abraço para todos!